Olha, atenção, hoje tem a grande final de A Fazenda. Hoje é um dia muito especial pra todos nós aqui. Dez e meia da noite, o bicho vai pegar na grande final, né, Fabiola? Grande final da Fazenda, ao vivo. Tá todo mundo aí na expectativa pra saber quem vai ser o grande vencedor dessa temporada. Então, olha só, entra lá no r7.com, vote no seu peão favorito. Babi, Bia ou Irã, quem você quer que fique. E um deles vai fechar o programa com chave de ouro. E a decisão, não perca hoje à noite a decisão aí da Fazenda. Ah, Fazenda. Eu estou a torcer pra Bia. Pra Bia? A gostar, adoraria que ela vencesse, sabe por quê? É um tapa na cara da mãe dela, que encheu o saco dela, que lembra? É louco, bicho. E da avó que no fim ela queria dizer dar, vai dizer dar, no fim agora a avó já tá não. Ela é a neta da Gretchen, né? Você tá torcendo pra quem? Pra neta da Gretchen. Ah, pra neta da Gretchen. Coloca aqui as três, os três, por favor. Vamos lá, coloca aqui, ó. Bárbara Borges, Bia, Miranda. O Lombardo vai torcer pra Bia. Fabiola. Também. Também? Também. Judite. Irã. Irã? Irã. Então eu vou de Bárbara. Vamos lá, quem vai faturar a Fazenda hoje à noite? Todo mundo ligado. Olha só. Vamos lá. Vamos lá.